Bom, a Lívia tá comigo aqui. Boa tarde, Lívia, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. A Luzia do Laboratório Biocroma, tudo bem, Luzia? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Aláris. Lívia, eu vou te fazer uma pergunta, né? Você responde se você quiser. Mas, então você teve um relacionamento com o Cláudio? Tive, durante seis meses. Seis meses. Você já fez um exame desse filho com o Cláudio e ele não é o pai? Eu fiz isso quando o meu menino tinha, acho que 12 anos na época. E ele não é o pai? Deu, quando eu fiz o exame não deu, mas se der negativo aqui hoje, nós queremos repetir de novo. Então, na verdade, quando você fez o exame lá atrás com o Cláudio, falou que o Cláudio não é pai do menino. É, deu que não era. Mas todo mundo tem a certeza que esse exame tá meio duvidoso. É? É. E você acha que o pai é o Genesi? Não, eu acho que é o Cláudio. Ah, você acha que é o ex? É. Por que você acha que é o ex? Uai, porque o meu menino chora todo dia, ele quer que seja ele. Ah, não. Ele quer é uma coisa, né? Agora o exame é outra. Não, mas aí a gente fez... Eu também quero... Não, aí a gente fez o exame, deu negativo. O meu menino ficou chateado. Aí, porque deu negativo, meu menino pediu pra fazer com o Genesi. Agora, o Genesi você conheceu na festa? Eu conhecia na festa Trindade. Aí, como é que foi a história com o Genesi? Eu conhecia no sábado, no domingo, eu fui morar com ele, a gente morou 15 anos. Como é que é? É rápido. Conheceu no sábado, no domingo, foi morar junto, ficou 15 anos junto? 15 anos. Agora, o que o Genesi acha dessa história? Ele acredita que o primeiro pode ser dele, que é o Lucas Gabriel. Agora, o João Macantonio, ele não acredita. Por quê? Porque ele tem dúvida, porque a gente ficou três meses separado. Aí, ele tem dúvida que pode ser dele, ele não acredita. Mas, assim, será que sozinho ou não? Não. Não. Por que ele tem essa dúvida? Porque a gente ficou três meses separado. Aí, ele acha que nesses três meses você teria ficado com alguém. É, eu tinha ficado com alguém, mas eu não tive, com ninguém. Você não ficou com ninguém? Com ninguém. Depois que eu conheci ele, eu não vi com ninguém. Luzia, como é que foi feita essa investigação? Esse exame é um exame mais simples, né, Luara? É o que nós temos mais procura lá no laboratório, onde nós temos a presença do suposto pai em questão. Então, nós fizemos o levantamento do perfil genético do suposto pai, da mãe e das duas crianças para fazer a investigação. E aqui está o resultado? O resultado está aqui. Agora, o seguinte, o seu filho não quer ser filho do Genesi? Não, o mais velho não. Ele não? Por que ele não quer? Porque ele nunca assumiu os meus dois filhos. Pois é, mas ele não quer ou ele não confiou no exame que foi feito na época? Não confiou. É. Vamos ver aqui. E a gente está torcendo para que dê negativo aí. Como é que é? A gente está torcendo para que dê negativo. Que não seja filho do Genesi? É. Ah, então investigou dois filhos? Dois filhos. Qual que é o primeiro que você quer saber? Lucas e Gabriel. O Lucas e Gabriel, o mais novo ou o mais velho? O mais velho. O mais velho. É, nós estamos torcendo para que dê negativo. Porque na sexta você ficou com o Cláudio, aí logo em seguida, no sábado, você ficou com o Genesi. É. Então pode ser o Cláudio ou pode ser o Genesi? Então vamos saber se o Lucas tem quantos anos? Tem 18. Tem 18 anos. Ele é ou não é filho do Genesi, Luzia? Concluímos então que o suposto pai, Genesi Alves Moreira, pode ser sim considerado o pai biológico do filho, Lucas Gabriel Santos Moreira. Ou seja, o mais velho Lucas é filho do Genesi sim. O exame estava certo, né? O Cláudio não é o pai, o Genesi é o pai, né? O pai dele, justamente. E agora o outro? Agora o outro eu tenho certeza que é pai. Você tem certeza que é pai? Certeza, absoluta. De lá pra cá você não teve mais ninguém? Não. Mas ele tem dúvida? Não. Não, é porque como o Genesi nunca aceitou, nunca assumiu ele, eu quis fazer por causa disso. Ele sempre teve dúvida, o Genesi. Ah, ele tem dúvida se é o pai? Sim. Agora o Lucas sempre teve certeza que ele era o pai. Agora, Genesi, vamos ver se você é pai do mais novo ou não. Vamos ver. É ou não é, Luzia? Concluímos, então, que Genesi Alves Moreira pode ser, sim, considerado o pai biológico do filho Marco Antônio Santos Moreira. Ele é pai dos dois filhos seus? A Luzia vai te entregar? É um documento, né, Luzia? Sim, claro. E, mister, você tem cara de ser brava, né, não? Um pouco. Olha pra aquela câmera 13, ele manda um recado pro Genesi. É, agora eu consegui... Ah, pra quatro ali, pra quatro, tá claro. Eu consegui o DNA agora, Genesi, agora eu quero que a partir desse DNA você registra meu filho Marco Antônio e assuma ele, que você nunca assumiu. E nunca quis ser pai dele por ele ser deficiente. Ah, não, peraí, aí já é outra história. Não quis ser, por ele ser deficiente. É, porque ele falava que não era pai de doido. Meu filho ficou dez anos, dez anos da vida do seu controleiro, eu só tenho que agradecer a vida do seu controleiro por ter recebido meu filho lá. O tratamento foi ótimo, foi excelente. E ele nunca quis assumir meu filho. Ele nunca me ajudou com nada. Quando meu filho fez dois anos, ele abandonou nós e disse que não queria saber de nós porque ele não era pai de doido. É, primeiro, Genesi, a vida cobra muito caro da gente. Primeiro agora, com esse documento, você, querendo ou não, ela vai entrar na justiça, você vai ter que assumir e vai ter que ajudar a sustentar essa criança, né, Luzia? Verdade, é. Ele nunca aceitava, nunca aceitou meu filho chamar ele de pai, nunca aceitou. Sempre ela assumiu meu filho mais velho. Aí não assumiu outro porque era deficiente. Porque ele dizia, eu não sou pai de doido, eu não sou pai dele, não tem nada a ver comigo, meu filho tudo é perfeito. Porque ele tem dois filhos, né, tem o mais velho que é esse agora que foi confirmar, Lucas Gabriel, e tem o Rodrigo, com outra mulher. E ele sempre assumiu os dois, mas o meu filho por causa do problema dele, ela nunca aceitou. Ó, esse agora é um documento, você pode, se não quiser, espontaneamente, né, Luzia? Você pode entrar na justiça, a justiça vai obrigar a colocar o nome dele na certidão e vai obrigar ele a pagar, inclusive, benefício e ajudar a criar. Porque no caso de uma criança deficiente, mesmo após a maioridade, o pai e mãe tem que ajudar. Ele fala que não tem compromisso que o meu menino interesse. Você tem advogado ou não? Não tenho, não. Ele fala que não tem compromisso que o meu menino interesse. Se tiver um advogado me vendo agora, liga nesse telefone aí que nós vamos arrumar um advogado pra ela. Genesi, querendo ou não, amor, nós não conseguimos obrigar você a dar amor pra ninguém, não. Agora, ajudar a manter o filho e ajudar a sustentar esses dois filhos aí, você vai ter que ajudar. Isso aí você querendo ou não, tá bom? Nós vamos indicar um advogado pra você. Lívia, obrigado. Agora você tem a prova de que ele é o pai dos seus dois filhos, tá bom? Cuide bem dessa criança. Então tá. Luzia, obrigado aqui mais uma vez. Obrigada, Lari. Boa tarde pra você, tá bom? Obrigado, Luzia.